E aí galera do canal, beleza? Então pessoal, no vídeo de hoje a gente vai apresentar mais uma bicicleta da linha da SideX, da linha Galant para vocês. Essa bike que está aqui na minha frente é a Galant Sport, que é a bicicleta de entrada da linha SideX. Tem uma abaixo dela, que é a versão Galant Base. Essa é a Galant Sport. Essa bike é focada para que uso? Para você que quer uma bicicleta para fazer um uso de trabalho, quer usar a bike para se locomover da sua casa para o seu serviço, quer rodar na ciclovia, quer fazer aquele passeio de fim de semana. É uma bicicleta que vai te suprir muito bem. Então vamos lá, vamos mostrar as características e os specs dessa bike para você. Então galera, aqui a gente está aqui na SideX, na montadora, e a gente tem essa opção que é a Galant Sport, como eu falei para vocês. Qual que é o legal dessa bike? Ela é uma bicicleta 21 marcha com freio mecânico e com um custo-benefício bem legal. Caso você queira saber o preço, desce ali embaixo, no topo dos comentários ou na descrição do vídeo e você vai ver o valor dessa bike lá no Mercado Livre. E também tem a versão feminina dela, que é a versão Build. Está aí na tela. Essa bike é toda Shimano. Então isso é um dos fatores que traz essa bike com um custo-benefício muito interessante. Ela vem com o câmbio traseiro Shimano, a linha mais básica da Shimano, roda livre de 7 velocidades da Shimano, pé de vela TY301, que é um dos fatores que deixa a bike resistente. Então caso você é um pouquinho mais forte e tal, suba na bike pedalando de pé, o TY301 ele não vai entortar como aqueles pé de velas mais básicos, até o que equipa a Galant Base. Câmbio dianteiro Turney TZ, câmbiozinho dianteiro Shimano também interessante para essa linha de bikes. E as alavancas também Shimano. Isso faz com que ela ganhe um nível de qualidade bem legal, esse sistema de marcha todo Shimano. Ela vem com guidão, mesa e canote de alumínio da linha Absolute, já guidãozinho 31.8. Canote já com o carrinho embutido, que não deixa com que a bicicleta a hora que você passa num buraco ou no meio fio e tal, o banco acaba empinando. Porque esse canote ele traz uma resistência já maior. Ela vem com a suspensãozinha dianteira, a mola sem trava e sem regulagem, né? Uma suspensão básica para te ajudar aí nas ruas da cidade e tal. Como não é uma bicicleta para performance, ou seja, você vai pedalar em pé e tal, mas não é para performance, por isso que ela não vem esses ajustes e trava. Cubo já em alumínio, né? Então o cubinho dela é um cubinho em alumínio com blocagem rápida. Freio mecânico, então freio a disco, já um freio a disco. Para você que pega uma água, um dia de chuva, você não vai se incomodar igual o freio a borrachinha, né? O freio a disco acaba trazendo um pouquinho mais de frenagem para você, mesmo sendo mecânico, né? E ela vem com os pneus da Levorim. Esse é a versão colina. Esse pneu é o mesmo que equipa a Galanty Expert, que é a versão mais top dela. Então o pneuzinho bem legal. Essa bike, ela vem no mesmo padrão de cores da versão acima, né? Que é da versão Galanty Comp e da Galanty Expert. Porém, o quadro dela é um pouco mais simples, pessoal. Porque o quadro da Galanty Expert e da Galanty Comp, ele já vem com o sistema aqui atrás, no freio a disco, que é um sisteminha que o freio vai parafusado direto no quadro. Esse ele mudou a balança traseira, que já é um outro formato. E o freio vai parafusado na lateral do quadro. Então ele é um pouquinho mais simples, esse quadro da Galanty Base e da Galanty Sport, que é essa bike aqui. Aros também, são aros de qualidade, que são os aros aero, que a gente chama, né? O aro mais resistente, um arinho bem legal. Os bicos dela, para você encher o pneu, já é bico grosso. Então você consegue usar o mesmo calibrador do pneu do carro. Isso traz uma vantagem na hora de você encher o pneu. Diferente de algumas bikes que vem aquele biquinho fino, né? Essa válvula fina, que acaba dificultando na hora de você encher o pneu, aí na cidade, para você que quer uma bicicleta para locomoção. Então é uma bicicletinha bem legal, resistente para esse uso urbano, para você que quer fazer essa locomoção diária. É uma bike que vai te suportar por um longo período de tempo, sem precisar fazer muita manutenção. Manutenções dessa bike são discos, né? Sistemas de freio, ali as pastilhas. E ficar ligado no desgaste da corrente, para também não ficar pulando tão cedo. Então pessoal, essa é mais uma bike da linha da CITIS. Como eu falei para vocês, essa é a Galant Sport. Aqui embaixo na descrição do vídeo e no topo dos comentários, vai estar os dois links de compra dela. E vai estar o link também da Beauty, que é da versão feminina. Espero que vocês tenham gostado, uma bikezinha bem legal, um excelente custo-benefício para você que quer uma bicicleta para trabalhar, para fazer um rolê no dia a dia. Valeu, muito obrigado por assistir, falou e até mais!